Meu nome é Adelino Melo, eu sou médico infectologista, trabalho no controle de infecções do Hospital Felício Roxo, como assessor de imunização no Laboratório São Mar. Eu acho que é importante a gente discutir sobre vacinas para tentar desmistificar questões sobre efeitos colaterais e questões que tragam dúvidas na população que afastem as pessoas da vacinação, que é, sem dúvida, extremamente benéfico para todos. Meu nome é Tércia, sou enfermeira, professora da UFMG, da Escola de Enfermagem, e o tema hoje discutido tem muita relevância, haja vista o recrudescimento de doenças imunopreveníveis, que estão aí, como sarampo, cachumba, que poderiam ser evitadas, caso a população estivesse, de forma adequada, aderindo ao Programa Nacional de Imunização. Meu nome é Elton Santiago, eu sou médico, tenho mestrado e doutorado em imunologia, e trabalho com desenvolvimentos e testes clínicos de vacinas. Conversar sobre vacina é extremamente importante, porque as vacinas foram uma conquista de saúde pública, de grande impacto na população mundial. E a gente não pode deixar isso cair. E, assim como várias coisas na vida, cada um tem que fazer a sua parte. E eu sou Jair Stacanelli, e está no ar o Horizonte Debate. Olá, as vacinas são provavelmente o maior avanço contra as doenças na história da humanidade. Mas o movimento antivacina ganhou força a partir de 1998, quando um pesquisador britânico, Andrew Wakefield, publicou um estudo que relacionava a vacina tríplice viral ao autismo. Anos depois, diversas pesquisas negaram essa teoria, que se espalhou pelo mundo todo. No Brasil, o movimento antivacina ainda é tímido, mas segundo o Ministério da Saúde, em 2016, quase 25% das crianças não compareceram para tomar a terceira dose da vacina tríplice que protege contra o sarampo, cachumba e rubeula. O Horizonte Debate de hoje traz a discussão, quais os mitos da vacina e o que você e os nossos convidados pensam disso. A pergunta, ela é direta. Vacina é importante por quê? E por que, professores, doutores, se tem um movimento antivacina nessa altura do campeonato? Bom, a vacina é extremamente importante para a saúde pública. A Organização Mundial de Saúde considera que só tem um fator com maior impacto na saúde pública, maior que a vacina, que é a disponibilização de água potável. Depois de água potável, é vacina. Antibiótico, hospital, perde para o impacto que a vacina tem. E assim, o desenvolvimento racional de vacinas eliminou doenças que eram comuns. A gente hoje, a mortalidade infantil caiu muito exatamente por causa das vacinas. É extremamente surpreendente o movimento antivacinas. Surpreendente, não só pela atualidade, quanto pela historicidade dos movimentos. A guerra da vacina, a revolta da vacina no século passado. Por que acontece ainda isso nessa altura do campeonato? E com essa colocação que o professor Elton colocou? Isso. Estes movimentos ganharam muita força a partir mesmo deste médico, o Andrew, que publicou um artigo associando a tríplice viral, que protege contra sarampo, rubélicachumba, ao autismo. No entanto, este artigo foi tirado do ar, foi comprovado que ele era antiético, foi produzido a partir de meios fraudulentos. No entanto, ele continuou repercutindo na nossa sociedade e, infelizmente, trouxe um impacto muito negativo. Todo o avanço que nós conseguimos no que diz respeito à redução das doenças, como redução de óbitos infantis, por exemplo, quanto ao sarampo ou mesmo outras doenças que nós conseguimos eliminar ou erradicar, nós estamos aí correndo um sério risco de retrocesso. Haja vista a repercussão destas pesquisas que valorizam os movimentos antivacina. Senhora Delino, por favor. A história dos antivacinas vem desde que a vacina começou. A gente vai ver história de vacina na França, na Itália, mesmo quando a variolação era feita no século XVI, XVII, se não me engano, já haviam pessoas que se colocavam contra essa situação por vários motivos. Existem motivos que podem ser religiosos, que podem ser filosóficos ou pode ser apenas desconhecimento dos fatos científicos relevantes e as pessoas hoje, como o acesso à informação é irrestrito, é muito fácil e não há um filtro exatamente quando você busca informações sobre determinado tema na internet, você pode se deparar com situações nesse sentido. Agora, professor Delino, o que é preponderante, e aí na prática, inclusive, de vocês, agora no finalzinho desse primeiro bloco, o professor Delino coloca, e aí retornamos no segundo bloco, professora Tércia e professor Elton, o que é preponderante, você acha, na vazão desse tipo de discussão, de publicidade, é o medo das pessoas? É um amor excessivo? É colocar as crianças no centro? O que é isso que está acontecendo? Acho que tem um pouco de cada coisa. As pessoas desconhecerem essas doenças que já estão erradicadas ou que estão eliminadas ou muito diminuídas, traz um... a gente fica suscetível a pensar que uma complicação, o efeito colateral de uma vacina pode ser pior do que determinada doença. Então, a pessoa que não conhece o sarampo, que não viu surtos de polio, que não sabe mais o que são essas doenças, pode pensar que uma criança com uma possibilidade, ainda que remota, de um efeito colateral relacionado a uma vacina, pode ser pior do que o próprio adoecimento. Então, isso acaba fomentando nessas pessoas esse medo. Você pensar que uma criança que está saudável, por exemplo, que não tem nenhum problema naquele determinado momento, que você vai colocá-la a um risco, ainda que seja mínimo, naquele momento em que você escolhe vaciná-la, que ela poderia ter um efeito colateral, acho que isso traz um certo... um temor nos pais de assumir essa responsabilidade, pensando que ele nunca adoeceria por determinada doença. Que a vacina, no fim das contas, está trazendo só o risco do efeito colateral e não o benefício da proteção. Eu quero voltar no próximo bloco perguntando também a influência do doutor Google nessa história. Vamos para um breve intervalo? Fique conosco!